Metamorfose! Metamorfose? Metamorfose! Então a meta hoje é a Morfose! Vambora! Príncipe da West Edge ali vai ficar pra trás, parceiro. Tá pensando nesse carro aí, só que ele é rápido. Aí, acho que dá pra gente fazer mais algum serviço, hein? Mais agulho? Tem dois só, tem dois só. Não dá não. Partiu feroz, parceiro, partiu feroz. Partiu feroz, parceiro, partiu feroz. Aí, ó, não, não, a moreca não, velho. O local me rodou. Mano, o Duca lagou, fia! Tá doido! Aí, 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 tipo, tá pedindo, né, parceiro? Ah, valeu! O local me rodou, o local me rodou e eu fui ficar... Entendi, entendi, entendi. Duca, geralmente tinha rodado ali, mãe. Você lagou muito demais. É de festa. Eita, tem que ir na canela agora, ó. Que merda. Ó, ó as canelinhas do ET ali. Que viagem é essa, velho? Bora, bora, bora. Bixinha. Tem um spoiler aqui, ó. Tem um spoiler aqui, ó. Tem um spoiler aqui, ó. Tem um spoiler aqui, podem ver aqui, ó. É uma piscina isso aqui, caralho? É, ué. Que isso que é isso? Corre, meu parceiro, meu carinha tá... Sério? Sai. Que isso? Eita, penga. Peguei isso aí, Duque. O carinha morreu! Caí na ladeira. Burrice. Ah, Duque tá lagado. Nossa, mano. Duque veio atrás de mim, dando nada. Sai que ele foi. Não vou dar conta, não, velho. Ai, não, velho. Oh, Deus. Pra que que eu tô fazendo isso? Eu caíno. Eu caíno. Eu vou caíno! Olha só isso aí, ó. Enguaçou. Tá travado. Ô, meu Deus. Tá travando. É Batman agora. Batman. É engraçado que eu tava indo pra frente. Eu trai cedo aí pra você... Ah, NPC, filha do ar. Ei, rapaz. Ó, calma aí. Tá travado, velho. Hidra, velho. Eu sempre lotar. Eu dei isso, eu dei isso. Quem tiver no teclado... Ah, tá travando. Olha a maluquice. Aqui, velho. Olha que viagem é essa? Que viagem é essa, velho? Tô, 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 roma, lao. Ai, esse... Quinta de pontos? É, duas lotas. É, mais três. É, duas lotas? É, duas lotas. Nossa. A gente ia falar duas. A gente ia falar duas. A gente ia falar duas. A gente ia falar duas ou três. Você queria falar duas ou uma? Eu falei duas ou uma. Eu falei uma. Eu falei uma. Eu falei uma. Fumacinha, fumacinha, fumacinha. Ah, vai. Mentiroso é tudo, então. Eu falei duas ou uma. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E ainda deixou os trânsito ainda. Não dava pra tirar o trânsito. Não dava pra tirar o trânsito. Não dava pra tirar o trânsito. Trânsito não dava. Ainda tô com o gaminhão. Essa corrida do transformista é boa, velho. Você tá com o quê? Não, eu jogava transformista, hein, viado. Eu operava o first toda vez. First, first, first. Pique em inglês. Ai, ai. Transformista? É, eu jogava com xamã. Eu jogava muito bem xamã. Transformista não é de rato, não? É, viado. É, rapaz. Esse negócio é transformista aí. Uma vez o moleque vier aqui em casa, eles instalaram, pô. Tá até hoje esse negócio aqui. Não precisa instalar não, mano. Que, com o Hat Boy? Não, mas é... Tem lá, tem instalado também. Ativa o TG. Já saiu o vídeo do Hat Boy? Não, saiu não. Posso fazer um react e botar no meu canal? Pode. É claro. Pô, vai ser bom, vai ser bom, mano. Tu vai dar um up lá, um upzinho lá no canal lá, pô. Eu apeteci. Eu apeteci. Eu agradeço muito aí todo mundo que fizer react aí, tá ligado? Isso ajuda muito o canal, tá ligado? Do próximo. Muito obrigado aí, mano. Pela iniciativa aí, mano. Tamo junto aí, tamo junto aí, mano. Tá ligado, né? É isso aí mesmo, tá ligado? Mano, tudo que eu fiz por vocês é o mínimo. Tamo junto, mano. Mano, passei embaixo o caminho com o vídeo, cara. Oh, não! Que isso? Oh, não! Não, depois reclama. Depois chora. Depois fica falando... Vai ver, vai ver. Olha o que eu tô te falando, hein. Três minutos, Anete. Três minutos. Tá bom. Eu tô te falando aqui, hein. Quem? Tá bom, tá bom. Mas o problema é que a gente já tinha feito uma corrida não. Entendeu antes? De dez minutos, assim. Dez minutos? Dez minutos. Mas essa aqui tá mais da hora que a última, tá, mano? Tá, tá mais da hora, meu. Essa corrida aqui tá divertida mesmo. A gente tem que pegar uma corrida metamorfose, Bianca. Meta do quê? Metamorfose. Metamorfose? Vai, filhão. Vai, filhão. E aí, Bilu. Tá me bugando aqui, Bilu. Ixi. Não é problema mesmo. Meu computador aqui, o pessoal danado não emprestou, então. Tá de boa. Ah, mano. NPC, otário, velho. Pessoal danado 51. O NPC veio aqui na rampa, mano. Como assim na rampa? Pô, o NPC fica atrapalhando nós, mano. O que? Ai, caí de boca no chão. Ixi. Eu também morri. Meus pês, não sei o teu computador danado. Demora, velho. Se estiver perto do Lucão, pode bater nele aí, mano. O cara fez covardia lá, mano. Ó. Tem a pé de costa. Vambora, vambora, vambora que aqui é a vitória. Tem que ir na frente, mano. Demora é teu. Victories. Victories might. The war it's not. Oi, Duke. Oi. Ah, eu pensei que você tava perto do Lucão ali. O que? Opa. 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 É o que, rapaz? Mano, eu não gosto disso, mano. Eu não gosto. Eu não gosto. O que? Mano, na moral, Duke, na moral, Duke, se você pega e destrói meu paraquete, você vai ver o que vai fazer contigo, mano. Aqui tem coragem. Como é que solta a fumaça? Não, no meu controle é o X. É, eu acho. Tá soltando. Ah, NPC, vai lá longe pra cima. Vai da frente, NPC. E aí, TJ? Duke, Duke. Na moral, olha o mundo, mano. Olha o mundo. Olha o mundo, olha o mundo. São as coisas que você faz aí, mano. Suas atitudes aí e depois tem consequências, mano. É verdade. Tá ligado, né? Tá ligado como é que funciona, né? Eu tô colocando o que fizeram já para mim, filho. Pera aí, Duke. Pera aí, Duke. Ele ficou preso. Ô, Lucão! Vai, filhão! Vem cá. Gente, eu não tô vendo nem o menino no radar aqui. O TG. TG, não. TG, você esquece. Tiaguinho do mal? Pô, mano, por que que o meu caminhão não freia? Não sei. O meu também não. Porque você não freia de história nele. Ah, para, velho. Passei por cima do checkpoint. O checkpoint não pega! Você é um idiota! Rapaz, é muito bug, velho. Pra me ferrar aqui, mano. Botar dentro do meu... Meu! Vixe. Que é de lajeia, Lucão? Ah, não acredito que eu peguei esse checkpoint bem aqui. Ah, não acredito não. Não acredito que eu peguei esse checkpoint bem aqui. Ah, não acredito não. Não acredito que eu peguei esse checkpoint bem aqui. Caramba! O que, opa? Carniça. Tchau, tchau.